Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros Separei então dois livros para mostrar para vocês que eu li então na Maratona Literária de Virão A Maratona Literária de Virão é feita então pelo Vitor do canal Geek Freak E muita gente participa e é bem legal, é bem diferente, é o momento da gente ler mais livros daquilo que a gente costuma ler Foi então que eu separei dois livros que eu estava curioso O primeiro é Morte e Vida de Charles S. Cloud, acho que é isso que fala, não sei pronunciar corretamente Como também esse The Leftovers que eu achei bem interessante na temática conforme está a capa e pela sinopse Neste livro Morte e Vida de Charles S. Cloud inclusive foi adaptado para os cinemas, mas eu não assisti ao filme Porém eu espero poder assistir posteriormente Ele conta a história então do Charles, que é esse cara que aqui então nesse livro, na adaptação foi adaptado pelo Zac Efra E ele vai narrar a história de um garoto, ele tem um irmão, que é o Sam, e eles então pegam um carro assim, digamos que meio que furtado e supostamente emprestado E vão para um estádio, e quando eles estão retornando eles acabam distraídos e vê um caminhão, bate, o Sam vem a falecer Então o Charlie, ele também, ele supostamente morre, mas o bombeiro, que também tem uma participação muito grande nesse livro Acaba conseguindo trazer ele de volta, porque ele estava entre a vida e a morte E ele vê o irmão dele, mas nesse momento ele retorna, então o negócio fica doido E a partir daí, ele vive a vida dele do jeito que ele acha que tem que ser vivida Muito triste, porque ele se sente culpado, porque ele levou o irmão dele para aquele lugar Porque realmente ele não deveria, e lá o irmão dele veio a falecer Se ele ficasse em casa, quietinho, talvez o irmão dele não teria sido morto Acontece que, poeirinha do destino, ele vai então trabalhar em um cemitério Aonde o irmão dele foi enterrado Talvez seja uma fórmula de tentar ver, então aqui é como se o irmão dele estivesse por ali Só que no decorrer do livro, ele começa a conversar com o irmão dele Ou seja, ele vê a presença do irmão dele, toda noite ele se encontra uma espécie de se embrenha lá num bosque E lá ele leva uma luva de beisebol e fica brincando com o irmão dele Como também o Beagle, que é o cachorrinho que veio a falecer, que é o Oscar E ali a história vai sendo narrada, até que em certo momento, em outro ponto Aparece também essa garota, que como podem ver tem um barco aqui A história também é baseada nesse lugar onde vive, tem uma região portuária E ela tá numa luta desenfreada, que ela quer fazer uma volta, supostamente volta ao mundo E aí tem uma história acontecendo, o barco tá entrando em uma bagunça Ela tenta segurar o barco, e vem as ondas de derruba, ela acha que tá morrendo e assim por diante Então a história fica entre fragmentos, entre o Charlie, como também dessa garota, como o Sam Então fica assim, são vários momentos que acontecem no livro que você tem que ficar bem atento É um livro muito rápido, muito leve, só que no momento em que dá um nó, um parafuso É a hora que ele começa então a ficar com ela, ele tem interesse por ela Porque ela é uma garota diferente, ela é uma diferentona Mas ela também vê o Sam, porém, somente ele consegue ver o Sam Mas nesse intervalo em que ele se aproxima dela, que ele tem um certo interesse Ela então, acaba conversando com um garotinho que tem um beagle E pergunta qual o nome, aí ele fala Sam, 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 Sam's Cloud Acho que é isso que fala Aí então que dá um nó, peraí Quer dizer que se ele consegue ver o irmão, o irmão que foi morto Ele consegue conversar com esse irmão Por que que ele consegue conversar com ela E por que que ela então viu o irmão O que que pode estar acontecendo É uma história bem leve, fluida É um livro assim, que não vou considerar o melhor livro do mundo Mas é um livro muito gostoso, muito rápido Eu li isso aqui em torno de um dia, foi muito produtivo É um livro que eu gostei bastante, classifiquei então ele com 4 estrelas Eu li também esse livro, que eu achei bem bacana Pelo fato de ser uma série original do HBO Normalmente as séries são premiadíssimas, são muito bacanas Aqui eu conto a história então de Kevin Que é esse rapaz que tá aqui na capa, dando um muro na parede Por que? Aqui acontece que as pessoas são arrebatadas, elas são levadas De repente tem algumas cenas que acontecem Que a pessoa está, digamos, tá aqui mexendo no celular Tá fazendo alguma coisa dentro de casa, sentada na mesa Do nada a pessoa desaparece Imagina a cena, a pessoa sumiu Tem um momento muito engraçado Que assim, não é engraçado esse É que a mulher tá transando com o cara, ela tá lá De praia não tá aberta, o cara tá lá, né, no momento E aí o cara desaparece Pensa na situação Então foi muito doido Eu até tenho risada nesse momento Mas é um momento mais denso, mais tenso É um livro bem diferente Ele tem uma temática bem Aquilo que eu não imaginava que ia encontrar A narrativa acontece assim A cada episódio Ele é narrado de uma forma bem dramática Com certeza esse livro foi um drama Mas o que eu achei diferente Foi a forma que ele foi escrito Muito bem escrito As palavras muito bem colocadas Mas no começo e meio ao fim São as pessoas relatando Como que elas vão viver sem as pessoas ao lado Acredito eu que seja uma espécie de crítica Quando você encontra um antequerido Um parente, alguma coisa Alguém próximo Em que você vê que a pessoa faleceu Infelizmente tá ali Foi sepultado Enfim Seja independente de qual seja a morte Você tem então esse contato com essa pessoa Sabe que ela está em algum lugar Que você a viu ir embora Mas imagina a pessoa do seu lado Ela desaparece Então como que fica a mente? Talvez seja uma crítica Para aquelas pessoas que certa vez Elas foram levadas por alguma questão do destino Porque alguém a retirou de você Como se fosse um sequestro E de repente nunca mais viu Ou pessoas que vão embora sem dar notícia Talvez seja essa a crítica dentro desse livro Porém a forma como ele foi escrito Aonde cada personagem vai narrando o seu cotidiano Depois desse grande dia Foi muito assim Eu achei que ficou o tempo todo muito bastante Do começo ao meio ao fim Só se fala nisso Encerra o livro dessa forma Sem nenhum elemento assim substancial Como se fosse alguma coisa Nossa Sério que aconteceu isso? Não teve Para mim ficou muito cru Eu achava que esse livro era incrível Eu estava muito, muito doido para ler Eu falei demais para ler esse livro Agora que eu li Terminei o livro com aquele sentimento de Tá O livro começou e terminou E não me agregou a nada Infelizmente eu estou classificando ele com duas estrelas Essa foi a resenha dupla desses livros que eu li Então na Maratona Literária de Verão São livros bem distintos Bem diferentes Que um eu achei muito bacana O outro eu não gostei Mas independente eu adiantei as minhas leituras Continue seguindo o canal Pois tem sempre mais vídeos sendo postados E se não é inscrito se inscreva E conta a gente nas redes sociais É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Twork it like Molly Start talking like Molly